Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um novo teste para a Covid-19, que apresenta o resultado em menos de uma hora. O método feito com a saliva do paciente apresentou 100% de eficiência nas pesquisas. Outra vantagem é o preço, R$ 30. O teste é feito com a coleta de saliva e de secreção nasal do paciente. O material é colocado em tubos de ensaio e levado a banho-maria nesse aparelho. O aumento da temperatura e o contato com uma solução química vão amplificar o genoma viral. Em uma única amostra, é possível encontrar até 10 cópias do vírus. O resultado sai em menos de uma hora. E é identificado pela mudança de cor do líquido. Rosa, negativo. Amarelo, positivo para a Covid-19. Por não necessitar de aparelhos sofisticados, o teste pode ser feito em qualquer lugar, o que o torna mais prático. Além disso, o custo é bem mais barato, R$ 30. O teste de referência no mercado atualmente é o PCR, ou cotonete. O preço dele pode variar de R$ 100 a R$ 300, dependendo do lugar. E o resultado demora até 48 horas. Você só precisa de um banho-maria, alguns insumos, mas que são coisas bem simples e que iria junto com o kit, né? Irar junto com o kit. E depois é só misturar a amostra com esses reagentes e esperar. Esperar 45 minutos até a cor virar. Então, negativo é rosa, positivo fica amarelo. Então, você consegue ver a olho nu na hora. Não precisa ser um especialista para conseguir interpretar o resultado. Além de rápido e barato, o teste da Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda se mostrou bastante eficiente. Ao todo, 60 pacientes participaram das pesquisas. E os resultados mostraram 100% de acerto quando comparados aos testes PCR. Teve correspondência. Todas as amostras que foram positivas no PCR foram positivas no RT-LAMP. Todas as amostras negativas foram negativas no RT-LAMP. Elas sempre realmente se corresponderam um ao outro teste. O teste pode ser feito em adultos e crianças. E o objetivo dos pesquisadores é disponibilizar os kits para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e possibilitar que toda a população tenha acesso. Mas, para isso, a Universidade ainda busca parceiros. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Liberar para a sociedade como um todo. Testar as pessoas em massa com o teste barato, fácil e que não causa desconforto. Não precisa botar aquele cotonete no nariz. Do ponto de vista do combate à pandemia, já que hoje o teste que está disponível, ele ainda é relativamente caro para a média da população e ele demanda um tempo para o resultado. O que tem até inibido algumas pessoas de procurarem. A perspectiva é dele causar reflexo no combate mesmo, direto à pandemia também, né? É importante a gente salientar isso. Se a gente puder testar em massa num tempo menor, a gente consegue, inclusive, testar mais pessoas, os parentes dessas pessoas que podem estar contaminadas também, infectadas. E assim você consegue saber qual é o número de pessoas, qual é a região que tem mais incidência ou não do vírus. Obviamente, isso vai refletir no combate à Covid-19. Uma pesquisa da Fê Comércio revelou que mais de 50% dos entrevistados pretendem comprar uma lembrancinha para o Dia dos Pais. Esta loja do centro da capital acaba de receber a primeira remessa de roupas masculinas que vai reforçar o estoque para o Dia dos Pais. Nós estamos com a promoção agora, que chegou as camisetas, a partir de R$ 39,99. São camisetas muito boas, que antes eram outros preços, agora a gente conseguiu comprar um preço mais, uma margem mais baixa. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da Fê Comércio, este ano, 56% da população disseram que pretendem presentear os pais. O ano passado, apenas 46% dos entrevistados disseram que comprariam algo na data. O valor do presente também deve ser 26% maior que em 2020, em média R$ 157. E com as comemorações, os filhos devem desembolsar cerca de R$ 146,00, totalizando pouco mais de R$ 300,00 de gastos. No ano passado, nós vivíamos um momento mais crítico da pandemia, hoje já com boa parte da população vacinada, as pessoas pretendem presentear e a opção do consumidor, o maior percentual de compra presencial. Se esta intenção de compra se confirmar, o comércio no Estado deve receber um aporte de mais de R$ 200 milhões com o Dia dos Pais. Este valor é 54% maior que o movimento no ano passado. É o momento dos lojistas aproveitarem a compra à vista, garantirem capital de giro, fidelizarem clientes, ganharem novos clientes e se comunicarem muito antes dessa data, sempre pensando em redes sociais, pensando em comunicar o que a loja, o estabelecimento está fazendo para questões de biossegurança, para que esse consumidor se sinta seguro ao fazer essa compra. A Rússia anunciou ter testado com sucesso seu novo sistema de defesa antiaérea S-500, formado por mísseis de última geração, desenvolvidos nos últimos anos, em meio às tensões com o Ocidente. Em um comunicado, o Ministério da Defesa informou que o novo sistema S-500 fez exercícios de tiro em um alvo balístico em alta velocidade. Segundo a mesma fonte, o S-500 será instalado em uma unidade da região de Moscou, quando todos os testes em andamento estiverem concluídos. Com alcance máximo de 600 quilômetros, a Rússia garante que o S-500S não tem equivalente no mundo. Esta nova linha vai substituir os sistemas S-400, que continuam sendo muito avançados tecnologicamente e que foram recentemente vendidos pela Rússia para países como a Turquia. A transação gerou protestos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN e dos Estados Unidos. Em um contexto de tensões com os países ocidentais, a Rússia multiplicou nos últimos anos o desenvolvimento de novas armas. Ainda nesta semana, Moscou anunciou o bem-sucedido teste do míssil hipersônico Zircon, parte da gama de armas invencíveis promovida pelo presidente Vladimir Putin. A Arábia Saudita autorizou recentemente as mulheres a irem à peregrinação em Meca, sem uma escolta masculina. Antes, a exigência impedia milhares de mulheres de participar do importante ritual do Islã. Bushra Shah finalmente realizou seu sonho de infância, fazer a grande peregrinação à Meca. E a paquistanesa realizou isso sozinha, se beneficiando da recente decisão da Arábia Saudita de permitir que as mulheres cumpram o rito essencial do Islã sem uma escolta masculina. Este ano, o Ministério encarregado da peregrinação, chamada Raj, autorizou as mulheres, sem distinção de idade, a irem sem um tutor ou guardião, ou seja, sem um membro masculino da família, podendo partir em grupo. Foi como um sonho que se tornou realidade para mim. Ir ao Raj era como um desejo de infância. Ir com filho e marido iria ter um pouco de distração, porque com uma criança você não consegue se concentrar e desempenhar totalmente a adoração. Estava planejando deixar meu filho com meu marido e ir sozinha, para que não houvesse distração quando eu fizer minha adoração. Seu marido, Ali Mortado, conta que encorajou muito a esposa a viajar sozinha após a decisão do governo de proibir crianças de participarem do Raj este ano. Eu a incentivei muito a ir, porque estávamos planejando ir juntos desta vez, mas como crianças não são permitidas, decidimos que um de nós deveria ir. Antes de nos inscrever, disse a ela que deveria ir, porque talvez no ano que vem esteja grávida ou não seja permitido levar filhos. Desta vez, estão deixando as mulheres irem sozinhas e sem tutor e eu a incentivei muito. Bushra é uma dos 60 mil residentes da Arábia Saudita selecionados para participar do Raj. Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia acontece em um formato reduzido, devido à pandemia da covid-19. Antes, as autoridades exigiam a presença de um companheiro do sexo masculino para todas as mulheres com menos de 45 anos. Isso impedia milhares de muçulmanas do mundo de participarem de um dos cinco pilares do Islã, o qual todo fiel deve seguir, se tiver capacidade física e financeira. E essa edição termina aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!